Essa notícia já não é novidade. Ronaldo está fora de mais um jogo. Um edema na panturrilha tira o fenômeno do combate contra o Fluminense. Sem ele, o Corinthians caminha, se vira com o que tem. E olha que vem pedreira por aí. Eu preciso dar tranquilidade para quem vai entrar, mostrar, trabalhar, alertar, incentivar. Essa é a minha função aqui. Não dá para me ficar lamentando a ausência de A, B ou C. Ele é importante, mas está fora e assunto encerrado para mim. No último treino, antes da decisiva partida contra o Fluminense, a Dilson fez mistério. Depois de abertos os portões daqui do Parque São Jorge, para a imprensa, muito pouco se viu. Souza e Arley formavam a dupla de ataque, mas segundo o treinador, a decisão final sobre o time titular, só antes da partida. Já defini, mas não vou falar. Você já conhece os dois. Um tem uma característica diária, o outro se movimenta um pouquinho mais. Eu já sei quem vai jogar. Pode jogar os dois. Mais uma dúvida para você. Esse segredo todo é para frear o líder. Preocupação com os badalados meias Conca e Deco. Mas a Dilson faz questão de lembrar que o Corinthians também tem armas poderosas. É um bom time. É sempre importante você ter esses meias. Eu tenho o Bruno, tenho o Elias, que para vocês não é meia, mas eu adiantei. Eu acho que o Muricy tem uma preocupação com esses dois. Vai ser um jogo bonito, bem equilibrado, bem disputado. Um setor importante do campo também. E aí E aí E aí E aí E aí